Olá, eu sou a Cristina Lourenço Úbeda, pesquisadora em gestão de pessoas. Eu estou lotada no CCGT, Centro de Ciências em Gestão e Tecnologia do Campo de Sorocaba, sou professora do curso de Administração e do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Organizações e Sistemas Públicos. Toda a minha trajetória de pesquisa se constrói sob o estudo das competências humanas. Hoje o meu foco de pesquisa está no desenvolvimento de competências profissionais para lidar com este novo cenário da transformação digital. Afinal, diante dessas tendências contextuais de mudança também na gestão de pessoas e nas novas relações de trabalho, conduzidas pelo uso intensivo da internet, das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, e do uso intensivo também das redes e mídias sociais, percebemos mudanças significativas nas modalidades de trabalho. A forma como a gente trabalha hoje é diferente de alguns anos atrás. Percebemos também mudanças nas relações interpessoais e, consequentemente, as organizações precisam trabalhar práticas de gestão de pessoas que envolvam inclusão e diversidade cultural. O uso das TICs permite o acesso de plataformas para trabalho e estudo em qualquer lugar, a qualquer hora, pela internet ou por dispositivos remotos. Somando-se também a este cenário de transformação digital, temos as particularidades do distanciamento social e as incertezas geradas pela pandemia da Covid-19. Muitas empresas e pessoas tiveram que se adaptar ao teletrabalho. O teletrabalho tem como vantagens o ganho de tempo por não precisar se deslocar até o local físico de trabalho, a diminuição do trânsito nas cidades, a diminuição da poluição ambiental, a possibilidade de flexibilizar a rotina de trabalho e o aumento da produtividade. Contudo, o teletrabalho também evidencia alguns pontos críticos a serem melhor gerenciados, como, por exemplo, o aumento do controle sobre as pessoas, a sobrecarga de trabalho. A intensificação e precarização do trabalho, caso não se estabeleça uma regulamentação ou um conjunto de ordenamento de leis para poder definir as características e barreiras ao teletrabalho e as formas de se remunerar e de se recompensar esse teletrabalho. Assim, minhas pesquisas envolvem hoje, direta e indiretamente, o rol de competências importantes nesse cenário de transformação digital. As competências podem ser agrupadas em categorias técnicas, metodológicas, sociais e pessoais, no intuito de guiar a delimitação de perfis profissionais e gaps de desenvolvimento. Alguns exemplos de competências importantes que eu posso citar para a transformação digital é a capacidade de lidar com problemas complexos, liderança e empatia, comunicação, mindset ou mentalidade sustentável, entre outras. Espero ter contribuído para esclarecer a importância das pesquisas na área de gestão de pessoas e relações de trabalho. Para quem quiser saber mais e conhecer as atividades que eu conduzo com os alunos do curso de administração, num grupo de estudo, é só entrar em contato por e-mail. Obrigada! Legenda por Sônia Ruberti